E ae pessoal, aqui quem fala é o OQ666 e estamos aqui com um novo jogo que é o Orc Mustias da E2 Que esse jogo aqui eu peguei na Steam, ele tá na promoção aí na loucura do meio de semana E ele tá aí por 2 e pouco, então tipo, se você tiver 2 conto na sua carteira Steam aí Faz uma fézinha aí, compra esse jogo que ele é muito bom E basicamente ele, como que é esse jogo? É um jogo de defender torres em 3D, personagem jogável Que você basicamente coloca armadilhas e sai matando a doidado Orcs por aí Bom, eu vou colocar aqui na primeira dificuldade só pra mostrar pra vocês Como que é o jogo em si Bom, aqui ele vai mostrar algumas informações do jogo Que é pra onde você não deve deixar ele ir De onde eles vêm, pontuação, número de rounds e coisas do tipo Os itens também que você pode usar pra matar eles Então é assim que acaba? Bom, deixa eu pular a cutscene que essa cutscene é muito bom Foi você? Foi eu o que? A ruptura! Não está sentindo a mágica voltando? Foi você que abriu? Negativo, meu negócio é fechar Ei, você não é aquela maluca que tentou me matar? Não há tempo! Os Orcs estão logo atrás de mim Orcs? Legal! Falou a minha língua Disso eu entendo Vai tirar todo o cabelo depois Bom, a gente pode colocar armadilhas Para os Orcs passarem, não sei o que bem Também a gente pode pegar eles na porrada, na escopeta A gente também pode comprar armadilhas novas Vamos colocar uma corzinha aqui na terra E a gente vai fazer isso Beleza, vamos chamar aspirantes Onde também tem mais gente que a gente pode soltar para causar um anúncio de dois E aí Onde também tem mais gente que a gente pode soltar para causar um anúncio de dois Onde também tem mais gente que a gente pode soltar para causar um anúncio de um anúncio de um anúncio de um anúncio de dois Onde também tem mais gente que a gente pode soltar para causar um anúncio de 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 dois Onde também tem mais gente que Chan é um anúncio de um anúncio de um anúncio de dois Onde tem mais guests kat procure as pessoas de um anúncio 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 de outra o que é isso? o que é isso? Fácil tá com isso é isso é isso é isso não é isso é isso é isso é isso é isso Não, não, não. Nossa foda. Hora de planejar. Se eu planejassem... Essa barrigada de madeira na altura do umbigo vai impedi-los. Barrigada de madeira na altura do umbigo. Agora os comentários que eles saltam aqui. Agora o papo. Vamos lá! Pode vir, mas não pode. Isso aí, mas não pode. Eu acho que deve ter uma pedra. A gente vai estar em escudo dos Orcs Matando os Orcs também tem chance de dropar espelhinhos deles Que eles podem usar pra fazer esses jeitos minhas armas E armadilhas com prata minhas armas também Eu acho que ele já é É, uma arma também tem abrida as mágicas Meu, nada passa ali Eu acho que ele já não chegou nem vivo quando chegou o combo Lá boa Aí ó, ganhei Eu joguei pra caralho ontem isso aqui E meu, esse jogo é muito foda Não tenho mais o que falar sobre ele Ele deu 5 caveiras a mais E bom, é mais isso o jogo É um jogo de você enfrentar hordas de Groblins Tô recomendando ele na Steam por causa que esse jogo é muito bom O 1 também tá muito bom, ele tá por 1 e pouco É, que o pessoal falaram que realmente o 1 é muito bom Mas é só superado pelo 2, que é esse daqui que eu tô jogando E realmente eles são muito bons Ambos os jogos, eles tem uma criatividade muito grande Bom, eu vou mostrar aqui as estatísticas Esse daqui foi o tanto de morse por combo e usando as armadilhas Que ele dá a estatística geral das coisas que você usa Pra matar Esse daqui foi a primeira vez que eu joguei no mapa Que foi uma caveira só E esse daqui foi o total E meu, foi muito bom Vamos ver o placar dos leaders, né Caraca, mano Mago de guerra também É, eu acho que... É, tá foda Temos também o poder de evocar o Grimório Aqui, ó Tipo, eu já tô 999 aqui das caveirinhas Por causa que eu joguei pra porra Fui repetindo missões até ter uma pontuação boa Mesmo assim, eu não matei tantos orcs, assim E, bom, temos aqui várias armas que a gente pode ter Até posso comprar mais, mas eu não quero Eu vou precisar passar as missões mais avançadas Que tem aqueles bichinhos voadores Eu não sei como que mata aqueles bichos voadores Que são chatos pra porra Tem também vários tipos de armadilha Tem essa daqui de armadilha de urso Nossa, eu queria destravar isso aqui, hein Parece ser muito bom Acho que deve dar unir hit, né Esse bicho E aí, tem armas também Manopla Vampira Ah, bom, o jogo é bem rico em armas Armadilhas E violência gratuita Além dos comentários sarcásticos Dos personagens Eles chegam até a falar com os gnomos Que eles matam, esses orcs E tem até anões e guerreiros Que você pode usar pra Ser como se fossem NPCs que vão matando automaticamente Os inimigos Eles tem até uma inteligência muito boa E, bom, é isso o jogo Estou recomendando esse jogo aí pra todo mundo Porque ele realmente é muito bom E tá barato, então Corre lá na sua Steam, compra Que vale a pena E é isso Se gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal E é isso Ok, eu falo Ok, mas eu fui